Fala galera, aqui quem fala, Léo Kawanho, acho que trazendo para vocês mais vídeo aqui no canal, gente, de Free Fight. A gente tem que fazer as missões aí, só que eu descobri, gente. Da partida. Opa, alugue em sete dias. Dois tickets de diamante. O que é isso aqui? Cachala é a taula. Da hora, da hora. E aqui é 30. Hoje eu ainda faço a metade. Hoje eu ainda faço a metade. Inzidia, gente. E aqui. O que é isso? Arma Royale. Oxe, então tá bom. Trocou o Arma Royale aí, gente. Mudou agora, já é outra arma. Caraca. O MP40 para nação solitária. Olha que da hora. Oh, legal. Isso que anei. Ok. Da hora, curti. Dois giros desse daqui. Ok. Beleza. Foi tudo aqui agora, né, gente? Só o diamante Royale que eu ainda não vou gastar. Eu vou gastar nesse aqui, ó. Nesse daqui que eu vou gastar, gente. Caraca. Um monte de coisa que é agora. Nossa fama da hora bolada já acabou, né, gente? Infelizmente. Não tem um pogão. Oh, meu. Tem paraquedas. Eu já estraguei ele. Eu achei não. Ó, seis dias. Maluco. Seis dias dessa. Vou caçar um para mim e colocar a amostra no lobby. Olha qual que é. Esse daqui tem como? Eu achei. Agora eu não entendi. Esqueci como é que faz. Isso. Daqui a pouco eu volto com vocês. Beleza, gente. Voltei aqui. Já entrou na partida. Sempre o áudio está bugado. Provavelmente vocês não vão escutar. Infelizmente, né? Só no solo mesmo que dá para gravar. Tiverizmente, né? Começa no meno. Vamos, gente. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, carinha de fora fica atirando. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?